Companheiros de Farda do Brasil, companheiros que tem duas missões específicas e poderosas. A primeira delas é de edificar a sua própria casa. E a segunda, quando está de serviço, é de guardar a cidade. Mas o Salmo 127 deixa claro pra gente que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. E que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, meus irmãos, nós precisamos convidar o Senhor para estar edificando as nossas casas. Nós precisamos convidar o Senhor para entrar dentro da viatura, para entrar conosco de serviço, para que a gente possa guardar a cidade. Meus irmãos, eu oro a Deus para que Ele esteja edificando nossos lares e guardando a cidade. No nome de Jesus. Amém.